Tânia para 19 de TV, vamos começar o capítulo 12 do Tânia, um capítulo muito interessante sobre o Beinonim. O livro do Tânia é chamado Livro dos Beinonim, que a gente explicou no primeiro capítulo que Beinonim não é intermediário com uma tradução literal, metade pecados, metade mitzvot, e sim uma pessoa que faz tudo certo. Agora a gente vai entrar profundamente no que é um Beinonim. O que é um Beinonim, diz o Tânia Rusch, Leolama e Naragovera, é uma pessoa que o mal nunca domina. Como a gente falou no Tânia nos dias atrás, que se o mal domina de vez em quando, já era a chave tovlo. O Beinonim é aquele que o mal não conquista a cidade, não consegue dominar o corpo para fazer pecar em nenhuma das três vestimentas, nem no pensamento, nem na fala, nem na ação, que vem da alma animal, que vem do lado mais físico da pessoa que quer dominar, ele não deixa eles ganharem da Neft-Loki, da alma divina. Ou seja, ele não deixa o corpo fazer um pensamento errado, uma fala errado, e com todos os outros órgãos também, não fazer um pecado, uma turma, nada. Somente as três vestimentas da alma, pensamento e falhação, estão só para Deus, só pensamento de Torá, só falas positivas, só ações de Torá. E ele não pecou nenhum pecado toda a sua vida e nem vai pecar sempre. Não foi chamado sobre o nome de Rasha em nenhum momento, um segundo de toda a sua vida. Quer dizer, Beinonim não era Rasha. Era Rasha, a pessoa fez um pecado, era Rasha. Beinonim, por mais que o nome diz intermediário, é uma pessoa que cumpre toda a Torá em pensamento e falhação. Então, sobre essa frase, que está escrito que ele não pecou e nem vai pecar, a gente sabe que o Beinonim tem o extinto mal dentro dele. Então, o Kingar pode ser que ele seja Beinonim no momento e daqui a um ano ele possa pecar. Ou pode ser que ele era Rasha no passado e agora ele fez Teshuva e agora virou um Beinonim. Então, o que quer dizer essa frase que ele nunca pecou e nem vai pecar? Então, a explicação é que está se tratando do nível atual dele, a convicção dele na Torá em Mitzvoto, o nível que ele está ganhando de Trará, do extinto mal, está de uma maneira tão forte que eu olho para ele e falo, esse cara nunca pecou. Eu olho para ele e falo, esse cara nunca vai pecar. Mas não quer dizer que não é possível ele pecar, porque ainda existe o mal dentro dele. Mas também ele pode ser um Beinonim que já tinha pecado e agora virou um Beinonim que não tem mais pecados. Eu olho para ele e falo, parece que esse cara nunca pecou na vida, pelo nível que ele está atualmente. Eu olho para ele e falo, parece que o que ele está ligado. Eu olho para ele e falo, parece que o espírito tem mais de mais. Eu olho para ele e falo, parece que o espírito tem mais de mais. Tchau, tchau.